Bom dia. Gostaria de cumprimentar a presidenta da mesa diretora, Ariane Daniela de Lis de Freitas, aos demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores e vereadoras mirins, e ao público que nos prestigia, em especial, suplente vereadora mirim, Blenda. Bom, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito importante para todos nós brasileiros, a água. Bom, a importância da água é que na vida do planeta é de tamanha proporção, posto que é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra. Então, nesse sentido, quando falta água, a vida está ameaçada, uma vez que a água é a fonte de vida do planeta. Então, hoje em dia, estamos tão habituados à presença da água, que só damos conta da sua importância quando ela nos faz falta. Note que a maior parte das células do nosso corpo possui água, sendo que os vegetais e animais precisam dela para viver. Bom, então, hoje eu vim aqui conscientizar a todos vocês para não gastarmos água ou desperdiçar. Obrigado pela atenção de todos.